E a gente começa falando do Hospital da Mulher em Aracatuba. Um ano depois do fechamento, a Secretaria de Saúde anuncia mudanças na unidade. O local que já foi referência em partos terá outras funções. A Elisa já está com dois anos. A filha de Sara nasceu no Hospital da Mulher. Naquela época, a unidade era a principal referência para partos de baixo risco em Aracatuba. Um local importante para a saúde das mulheres e dos recém-nascidos. Eu fiquei internada uma semana antes de eu ter a minha Elisa. Aí depois, era o tempo de eu ter mesmo, aí elas fizeram, os médicos fizeram a cesárea em mim. E fui super bem atendida. Nesta semana, o Hospital da Mulher completa um ano sem realizar partos. Desde então, as mulheres de Aracatuba e região não têm mais a unidade como opção para ter os filhos. Os atendimentos foram redirecionados para a Santa Casa. As mamografias por aqui também estão suspensas há três meses. Agora, só existem um banco de leite e muitas promessas do poder público. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o local vai ser transformado em um ambulatório voltado à saúde da família. A previsão é que esteja funcionando até o fim do ano. Lá nós teremos pediatra, GO, clínicos e algumas referências para que casos crônicos, hipertensão, diabetes, ou o que a gente chama condições crônicas, gestante, criança, idoso, que a saúde da família hoje encaminha para especialistas, ser encaminhado primeiramente para esse centro, que vai atender o paciente numa visão mais global e também ter uma relação com a equipe da saúde da família. A expectativa da prefeitura é que o novo ambulatório seja implantado aos poucos, começando com a volta das mamografias. Estamos aí na fase de término, já caminhando aí para o término da licitação da mamografia, também possibilitando isso, que é esse o nosso objetivo, que a mulher seja encaminhada para um local e que ali a gente tenha a oferecer todos os procedimentos para aquela cuidado. Estou com uma suspeita, tenho um nódulo de mama. Então, ali se vai fazer outra som, tem outra som, se precisar fazer uma biópsia, a gente faça ali. E dali, ou ela retorne para o acompanhamento regular para a unidade básica, ou é encaminhada a um centro de tratamento.